Com quem ela está falando? Como é? Na letra A. Vejam. Literalmente, quem está ela falando com? Nós vimos que nós devemos começar uma pergunta com o verbo auxiliar. Se houver um WH, um pronome interrogativo, nós vamos colocar esse pronome interrogativo antes do verbo auxiliar. Portanto, eu tenho que jogar a preposição lá para o final. Quem está ela falando com? Vamos ver alguns exemplos aqui abaixo. Um pronome interrogativo, o verbo auxiliar e a preposição lá no final. Where are you from? Onde é você de? De onde é você? I'm from Thailand. Eu sou da Tailândia. John was afraid. John estava com medo. What was he afraid of? O que estava ele com medo de? De que estava ele com medo. Mais um exemplo. Quem estes livros pertencem a? A quem estes livros pertencem? O pronome interrogativo, o verbo auxiliar e a preposição lá no final. They're mine. Eles são meus. Tom's father is in hospital. Tom's father is in hospital. O pai de Tom está no hospital. Which hospital is he in? Qual hospital está ele em? Em qual hospital está ele? Mais um exemplo. Kate is going on holiday. Kate vai viajar em férias. Quem está ela indo com? Com quem está ela indo? I want to talk to you. Eu quero falar com você. What about? Sobre o quê? Pronome interrogativo, preposição no final. What do you want to talk to me about? O que quer você falar comigo sobre? Sobre o quê você quer falar comigo? Na letra B. What is it like? Como é? What are they like? Como são? Nós usamos what, o verbo to be, algo sobre o que queremos perguntar e a preposição like. Para pedirmos descrições de coisas ou pessoas. Vejam aqui a figurinha. What's your new house like? Como é sua nova casa? O verbo to be, no plural ou singular. O objeto sobre o que você quer perguntar, sua casa nova. E a preposição like. There is a new restaurant in our street. Há um restaurante novo em nossa rua. What's it like? What's it like? Como ele é? Is it good? É bom? I don't know. Eu não sei. I haven't eaten there yet. Eu ainda não comi lá. What's your new teacher like? Como é sua nova professora? She's very good. Ela é muito boa. We learn a lot. Nós aprendemos muito. I met Linda's parents yesterday. Eu conheci os pais de Linda ontem. Did you? É mesmo? What are they like? Como são eles? They're very friendly. Eles são muito simpáticos. Did you have a nice holiday? Suas férias foram boas? What was the weather like? Como estava o tempo? It was lovely. Estava lindo. The sun shone every day. O sol brilhou todo dia. Fez sol todos os dias. E aí o sol brilhou todo dia.